Como é bom quando sai um bom negócio do Inter. E esse que eu vou te trazer nesse vídeo foi um baita negócio. O Inter está vendendo o Igor Gomes e ainda dando oportunidade para os jovens formados no celeiro de asas. Todos os detalhes neste vídeo. Então espera a vinheta e vem comigo. Fala meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal falando sobre uma baita notícia. O Inter está vendendo o Igor Gomes. O zagueiro está indo para o Shabab al-Arli do Emirados Árabes Unidos. E não é só isso. O Colorado está dando espaço para jovens formados no clube. Naquele processo que aqui no canal eu sempre disse que é o ideal. Dando oportunidade para que os meninos se desenvolvam e depois rendam mais dinheiro para o Inter. Todos os detalhes dessa negociação a partir de agora. Quem são os jovens que estão recebendo oportunidade também nesse vídeo? Então fica comigo até o fim do conteúdo. Me deixa o teu like. Ativa o sininho de notificações. E principalmente, te inscreve aqui no canal porque todos os dias tem muito conteúdo legal do Inter para você. Como eu estava dizendo, o Inter está vendendo o Igor Gomes. A direção oficializou a saída do jogador em comunicado em seus veículos oficiais, no grupo de informações que tem com os jornalistas, dizendo que, em razão da necessidade de completar o trâmite de uma negociação muito bem encaminhada, avançada, prestes a ser concluída, o Inter sacou esse jogador da partida contra o Vitória que acontece nesse domingo. Por que tem tanta pressa? Porque a janela do Emirados Árabes Unidos está se fechando no começo da semana que vem, dia 30 deste mês. Fecha a janela lá no Emirados. Então tem que estar tudo certo com documentação, viagem, exames, para o Igor Gomes poder concluir esse negócio e jogar no Shabab al-Arli. O Igor Gomes não era titular do Inter, mas a condição tornava ele um jogador importante para essa partida contra o Vitória. Por quê? O mercado se machucou, não atua mais nessa temporada. Nós temos ainda a situação do Robert Renan ter ido embora do Internacional não fazer mais parte do elenco do Inter. O Roguel, que foi contratado, também está machucado, também não está disponível. Então, para esse jogo, ele seria importante. Não tem tanto problema assim, porque o Inter não fica sem zagueiro nenhum. Tem o Clayton Sampaio, que foi contratado e pode fazer a sua estreia. E tem o Vitão, que é titular absoluto. Mas olha só como é bom esse negócio para o Inter. Não perde jogador titular, perde um reserva, de qualidade bem questionável, né? O Igor Gomes é bem mais ou menos. E recebe aproximadamente 22 milhões de reais. É um pouco mais do que isso, mas 22 milhões de reais. É uma baita grana que dá uma ajuda gigante para o Inter nesse processo de recuperação financeira. E não é só isso. O melhor da notícia, eu vou te dizer agora. O Inter também, no comunicado oficial à imprensa, explicou que não vai ao mercado contratar um novo zagueiro. E sim, vai dar oportunidades para os jovens que estão sendo integrados ao elenco de cima egressos das categorias de base. No treino de hoje, já estiveram sob comando do Roger o Pedro Cauã, de 18 anos, que mede 1,93m, e o Vitor Gabriel, de 20 anos. Dois zagueiros promissores demais e que passam a integrar o elenco principal do Inter nesse processo de transição tão importante para o futuro do clube. Além disso, o goleiro Henrique Menk, de 17 anos, e o volante Luiz Otávio, que tem uma saída de bola muito qualificada também, de 17 anos, passam a fazer parte desse projeto, desse processo de transição final, integrando também o elenco principal do Inter. Isso é uma coisa que aqui no canal eu cobrei muitas vezes. Eu falei diversas vezes que o Inter tinha que rejuvenescer o seu grupo, que mostrar para esses meninos que eles têm um plano de carreira, um processo pelo qual eles vão entrar no time, é fundamental até para eles se motivarem, para eles perceberem que tem lugar, que tem exemplo, que tem plano, que tem um futuro para eles dentro do Inter. É muito bom quando o Inter consegue fazer uma venda interessante, como é essa do Igor Gomes, e de quebra, dar mais espaço para os seus jovens florescerem no elenco principal e renderem tudo o que o Inter precisa e tudo o que a gente acredita que eles vão render com certeza. Que baita notícia, que baita informação, que ótima atitude do Inter. O Inter vai aqui, meu parabéns, para você, seu corneteiro que está me assistindo, não dizer que eu só cobro, só reclamo e só critico o Inter. Quem vem aqui no canal sempre sabe que por aqui não é nada disso. Agora você, clica no vídeo que vai aparecer na tua tela, te inscreve aqui, fica comigo, me deixa o teu like se você não deixou ainda, porque daqui a pouco tem mais conteúdo para você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho